Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hoje no Céu. Saudações a todos vocês inscritos, quem não é inscrito, eu também te saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 1º, não, dia 2 já, dia 2 de agosto de 2019, os dias estão passando muito rápido. Meus amados, eu achei de extrema importância fazer a gravação desse vídeo, pois muitos dos senhores estão em dúvida e estão me pedindo uma opinião a respeito do astro intruso, do Nibiru, do Hercólobos, se ele já cruzou ou não. Primeiramente, eu venho dizer que eu não quero colocar nada na cabeça de ninguém. Quem quiser achar que o Nibiru já cruzou, bem, perfeito. Mas eu vou explicar, vou dar meu parecer, o porquê que o Nibiru não cruzou. Ou melhor dizendo, Nibiru pode ter cruzado sim, mas há milhares de anos, e não nos tempos atuais. Como disse Ferrada, o astro não vai passar desapercebido. E outra coisa, ao meu ver, ao meu entender, conforme eu venho pesquisando, Nibiru e Hercólobos é o mesmo astro. Nibiru e Hercólobos são os mesmos corpos. Lembrando também que o nome é o de menos, Nibiru, Hercólobos, Estrela da Morte, Marduk, o nome é o de menos. O que importa é os danos, meus amados. É os danos que tal astro possa causar, o que ele pode causar. É isso que temos que ter em mente. fatores magnéticos, gravitacionais, implicando, destruindo o núcleo planetário. Tá ok? Eu vou explicar aos senhores que é um objeto, ou seja, pode ser até mesmo um planeta pequeno. Se ele cruzar no Sistema Solar, isso aqui, do cinturão do asteroide, para cá, chamado Sistema Solar, a parte interior, onde ficam os planetas telúricos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ou seja, o Sistema Solar interior. Qualquer objeto que cruze esse Sistema Solar interior, ele vai ser visível. Tá ok? Principalmente o planeta. Qualquer planeta, dependente da sua massa, ele vai ser visível com o telescópio. E dependendo, se for grande, vai ser visível a olho nu. Assim como vemos Saturno, Júpiter, a olho nu, Vênus. Se um planeta, um corpo celeste cruzar, vamos ver, meus amados. A chance é de 90% ser visto. Ok? Então, eu vou explicar aos senhores que não é tão simples assim, um corpo celeste de grande porte, cruzar no Sistema Solar e praticamente o planeta não sentia balo nenhum. Isso não existe. Tá ok? Eu vou explicar como exemplo a teoria da relatividade de Einstein. Essa teoria, meus amados, ela não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada. A astrofísica, ela não pode ser quebrada, derrubada de qualquer maneira. Não pode. As coisas não podem ser de qualquer maneira. Lembrando, pra quem quiser achar, que ele já cruzou, beleza. Só estou dando o meu parecer. Meu parecer perante aos inscritos. Tá ok? E a física, ela continua em jogo. A matemática, ela não pode ser quebrada, violada, assim, de qualquer maneira. Tudo tem uma dinâmica. Tá ok? Bom, eu peço perdão pelo esboço. Tá ok? Mas, devido à correria, do ritmo cotidiano, trabalho, etc., falta pouco tempo, né, pra fazer algo, assim, bem elaborado. Mas, vamos lá. Bom, temos aqui o Sol, o astro-rei. Planeta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. O cinturão de asteróides. Logo após, o cinturão de asteróides, o planeta rei. Júpiter. Eu ainda escrevi aqui em vermelho. Atenção. O monstro, né, Nibiru, não passou. Tá? Não passou. Exclamação. Bom, o Sistema Solar, ele é composto por oito planetas. Aqui, agora que eu vou entrar na teoria da relatividade de Einstein. Temos nove, oito planetas, vamos dizer assim. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Consequentemente, as luas. A nossa lua, no caso de Marte, Phobos e Demos, Júpiter tem sessenta e nove luas. Vejam só. Só Júpiter tem sessenta e nove luas. Lá vem Saturno com só as luas. Tá ok? Enfim. Possui o cinturão de asteróides. Cinturão de Kuiper, nuvem de Oortes. Nosso sistema solar, ele é muito antigo. Bilhões de anos. Daí, todo esse peso, toda essa massa, ela já está acostumada. Os planetas estão acostumados com a massa de cada um. Cada asteroide é somado. Por isso, o nome de astro intruso. Porque ele não pertence a esses demais astros. Ele vem de fora, vem de um outro sistema. Porque ele é intruso, é invasor. Quando acontece isso, de um astro invasor adentrar no nosso sistema solar, acontece uma tamanha confusão. E não só na Terra, mas nos demais planetas. Todos os planetas, os asteróides, vão se sentir abalados. Os asteróides vão ter as órbitas alteradas. Por causa de quê? Da gravidade. No universo, temos quatro forças. Quatro forças que atuam diretamente. Uma delas... Eu vou escrever aqui, ó. Quebrado. É a gravidade. É a força mais fraca, porém, é a mais enigmática. Depois. Eletromagnetismo. Ou eletricidade. Magnetismo. Em seguida, as forças de fusão nuclear e de fissão. Vejam só. Fusão nuclear. Quando os núcleos atômicos se unem. Fissão. Quando acontece uma quebra do núcleo atômico. Tá? Ambas forças liberam energia. Só que no meio, no modo de fusão nuclear, libera-se muito, muito mais energia do que em modo de fissão. Então, essas quatro forças aqui interagem no universo. Tá? Bom. Quando falamos em inibido, astrointruso, qualquer coisa invasora, automaticamente, essas duas forças entram em jogo. A gravidade e o eletromagnetismo. Pois bem. Pois bem. Falando agora de gravidade. Vejam só. Como eu disse, os planetas estão acostumados. Ou seja, toda a massa no sistema solar está acomodada. Acomodada. Vamos imaginar se inibido, ou qualquer planeta, não importa o nome, cruzasse do sistema solar interior. Bem aqui. Fazendo essa órbita. E fosse embora. O que que ia acontecer? Ia causar um grande transtorno no cinturão de asteroides. Automaticamente, vários desses asteroides seriam arremessados para dentro do sistema solar. Iriam pegar asteroides em Marte, principalmente na Terra. Principalmente na Terra. o Sol emitir tanto plasma, tanto plasma, devido à presença desse corpo, que eu não sei se a gente já está aqui. Lembrando que o plasma que o Sol emitiu entre 2012, 2014, 2015, foram por causa do cometa Elenin, do cometa Enki, cometa Aison, cometa 2P, assim como o Pan-Staras passou em 2017, o Sol emitiu muito plasma. Mas não o suficiente para incinerar a Terra, para devastar a Terra. Porém, se um planeta massivo cruzar próximo do Sol, aí sim, aí sim a quantidade de emissão de massa coronal vai ser destrutiva, porque é muita massa. Continuando com gravidade. Se você entornar aqui, seria todo perturbado. Ia ser lançado em cima de nós. Muitos asteroides. Bom, agora vamos imaginar o seguinte. Uma piscina. Colocamos uma boia na piscina. O que vai acontecer? Vai emitir uma onda. Só de encostar o dedo na piscina, emite uma onda. Uma onda se propaga. No espaço é assim também. É aí que entra a teoria de Einstein. A segunda boia. Colocamos outra boia nessa piscina. Vai emitir uma outra onda. Colocamos a terceira boia. Vai emitir outra onda. A quarta e a quinta boia. Colocamos cinco boias na piscina. Vai chegar o momento que as boias vão ficar assim e as ondas vão se propagar. Mas vai chegar um instante em que elas vão se acomodar. Elas vão ficar acomodadas e a água vai parar de balançar e de sacudir. Pois bem. Aí que entra o astro intruso. Colocamos uma sexta boia nessa piscina. O que vai acontecer? Ela vai emitir uma onda. E essa onda vai afetar as cinco boias que estavam ali acomodadas já há algum tempo. É a mesma coisa que tem uma solar. Os planetas, os asteroides, eles estão acomodados em um único espaço. Algo invasor vai emitir uma onda. Uma onda. Uma onda. Porque ele não faz parte do sistema. Vai emitir uma onda. E essa onda causa causaria terremotos poderosos acima de dez. Fulcões iriam acordar com muito mais frequência. Tá? Então de jeito e maneira algo que usou aqui de jeito e maneira algo poderiam ter cruzado aqui ou pra cá fazendo esse tipo de órbita isso é impossível. Uma que a gente veríamos porque a nossa visão é assim. Ó aqui ó ó pegando essa parte de cima toda. A nossa temos deficiência só aqui. Só nesse raio. Que seria o nosso chão. O chão. Então só aqui ó. Se o planeta se algo passasse por baixo por baixo por baixo não veríamos. Não veríamos. Mas em compensação iríamos sofrer um transtorno gravitacional. Um transtorno gravitacional por causa das ondas. É isso que Einstein queria dizer. Os planetas estão acostumados. Tá? Ou seja imaginando um navio em alto mar o navio ele emite aquela a onda. A onda se expande. Você vai imaginar um navio e a onda sendo propagada. O universo ele funciona assim. Ou seja muita massa muita energia deforma o espaço. Ou seja o sol ele deforma demais o espaço. E cada planeta ele deforma o espaço. Ele encurva o espaço. Aqui ó é isso aqui ó cada planeta Júpiter é muito grande então ele encurva demais o espaço. O sol é imenso ele encurva demais o espaço. Cada astro cada astro consegue encurvar dobrar o espaço. Ou seja o que é gravidade? É o resultado da curvatura do espaço provocado por energia em massa. Então nada pode cruzar de qualquer maneira porque as leis gravitacionais estariam sido quebradas. Então fatores gravitacionais e magnéticos em jogo. Fatores eletromagnéticos e gravitacionais em jogo. Não pode. Não pode. De acordo com o que estamos pesquisando principalmente nos textos antigos esse astro é muito 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 magnético. Ele tem bastante massa até mesmo ferrada disse que não é passado desapercebido. Muita massa. E ao meu ver Nibiria Colobos é o mesmo astro. Mas o nome pode menos o que importa é os danos. Estamos vendo os resultados em 2017 principalmente 2018 e 2019. A coisa está bem feia. As inundações o aquecimento dos oceanos os meteoros estão chegando com maior frequência eu venho registrando isso. Se tiver que está aproximando alguma coisa é agora. Agora eu posso dizer que sim que algo está próximo entre aspas algo está vindo na nossa direção por causa dos acontecimentos que estamos presenciando. Porque no passado foi muito brando não aconteceu eventos significativos para representar que um astro cruzou. Não é um terremoto de nove a cada dez anos. Não. Um terremoto de nove consecutivos se algo cruzar por aqui. Um exemplo um planeta do tamanho de Marte cruzar aqui pelo amor de Deus vai ser muito asteroide em cima de nós. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa intrusa. Ah, astro intruso nenhum pode cruzar. E se cruzar vamos ver vamos saber vamos sentir o planeta vai sentir não tem como o planeta vai sentir e vai ser imediato. Termócrita acima de dez nove ponto cinco não vai ser um só não são vários todo mundo vai sentir por causa das ondas gravitacionais como que eu falei por exemplo vem um planeta aqui ele vai emitir ondas como um navio em alto mar ele não cruza várias ondas não é isso não dá onda então justamente algo atravessar por aqui algo de fora tá isso aqui interfere no núcleo planetário de cada planeta não só a terra mas todos os corpos vão sentir as consequências e muito e muito e muito tá então eu sei que gostaria de deixar deixar claro para os senhores tá ok ao meu ver acho nenhum passou aqui mas quem quiser achar que cruzou beleza tá ok mas eu tô mostrando senhores como o universo funciona e foi Einstein que disse ó Newton também e aí o universo não funciona mais ou menos assim um corpo do tamanho de Mercúrio divino de fora causa uma tremendo merdeler agora agora se algo tiver vindo atrás de Júpiter entre Saturno bem lentamente vamos sentir os efeitos de pouco a pouco um termoto aqui de 9 um termoto de 8 um vulcão ali um vulcão aqui tudo bem vamos sentir de pouco a pouco à medida que algo vem se aproximando vamos sentindo por quê? porque de fora ele tá emitindo vindo de longe ele vai emitindo ondas de pouco a pouco aí de pouco a pouco vamos sentindo os efeitos agora se algo cruzou e foi embora e não sentimos praticamente nada aí tá estranho ok? aí sinceramente viola as leis da astrofísica tá aqui meus amados muita paz muita luz a todos e até a próxima tá aí tá aí tá aí